Olá, tudo bem? Estamos no canal do Datena. Eu sou o Delegado Olim, queria falar com vocês hoje o trânsito, como andar no trânsito para não ser assaltado. O risco você corre a toda hora, mas sempre atento. Não ande com o telefone celular, que você tira a sua atenção. Procure dirigir o carro, além de você ganhar multa, proibido, você tira a atenção e corre risco ter um acidente. Mas o pior de tudo, que é aí que o ladrão vem e faz a sua vez. Você distraído, ele vem e te assalta. Quando parar próximo a outro carro, no semáforo, procure parar do seu lado, sempre bem encostado ao outro carro. Não dá espaço para que passe o bandido, porque se ele desce, ele não tendo espaço, ele não vai roubar você. Procure estar atento à noite, quando você parar no semáforo. Olhe de todos os lados, se não vem gente na esquina. Se por acaso vier, arrisque uma multa. Põe em segurança você e a pessoa que passa e atravessa e vai embora. Sempre atento em cruzamentos, sempre atento em motos. Infelizmente, a maioria dos roubos hoje é em motocicleta. Todos os roubos que são feitos em semáforos para relógio são motocicletas. Não dê a vez de ficar com bolsas próximas ao seu carro, que pode quebrar o vidro e levar a bolsa. Procure pôr no porta-mala. Não deixe nada próximo que possa ser roubado. Principalmente você, mulher, que chama muita atenção com bolsas caríssimas. Cuidado! E relógios, procure evitar de sair com o relógio. Infelizmente, nós hoje podemos ter as coisas, mas não podemos usar. O Brasil hoje é isso, São Paulo hoje é isso. A violência é muito grande. Não deixe nada que chame a atenção do ladrão. Telefone, relógios, vidros abertos. Se você tiver ar-condicionado, vidro fechado. Se você é uma pessoa mais humilde e não tiver ar-condicionado, só um tantinho aberto. Procure sempre estar atento. Procure ter em seu filme no carro, porque as pessoas de fora não vejam o seu carro, não vejam você dentro do carro. Tudo isso evita que o ladrão pense mais onde vai roubar. Porque o ladrão, como eu falo, ele vai onde a pessoa está distraída e na sua vez. Procure estar atento no trânsito, procure olhar sempre onde você estiver. Vai entrar na sua residência, olhe, passe. Residência, se é casa, passa. Se tiver desconfiado de alguém, dá a bota no quarteirão, chame a polícia. Se você acha que dá para entrar, você entra. Nunca vai abrindo próximo às pessoas, próximo à sua casa. E a garagem-prédio é a mesma coisa. Com isso, você evitará um assalto, evitará de você ter de sabores e até ter alguma violência maior. Porque você sabe que o ladrão vai para tudo. Muito obrigado e até a próxima.